Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V Pra mais um patrulhamento nas rodovias pessoal E hoje a gente não tá patrulhando com essa equipe de policiamento rodoviário Com esse Voyage aqui, ó Muito bonito Ó, tem uma ocorrência, a gente tá perto, mas a gente não vamos atender não Vamos pro patrulhamento nas rodovias aí Então hoje, bom, não sei né, dependendo das ocorrências que for Se for muito grave a gente atende Mas nosso foco vai ser mais na rodovia, beleza? Vou entrar aqui e já vamos subir Por isso que eu já escolhi esse DP, ó A gente já vamos sair nele aqui, ó Ó, a viatura tá muito bonita, fui convertida pelo Turugo aí, ó Quem quiser tá adquirindo mods Só ir na descrição do vídeo E tá vendo o contato do Turugo e de outros modders aí Que faz skin, faz viaturas Batalhão e tudo mais, beleza? É, a textura, a skin aí foi eu que texturizei Por isso que tá uma merda Mas tá bom, dá pra não ir brincar Vamos lá, vamos monitorando aí as rodovias Eu já tinha gravado o vídeo, pessoal Infelizmente, não sei o que deu ali Que o editor tá dando erro na hora de renderizar Nossa, essa Trailblazer tá uma cor feia, hein? Deixa eu desligar a luz ali É, deixa a luz, eu acho Ah, vamos cair na Nessa rodovia aqui Cadê o Piero? Freeway Nossa, Andres Avenue Avenida Agora é o Piero Freeway Aqui desse lado eu acho que é É a mesma ainda Tem uma pessoa com problemas ali, hein? Pera aí, sir Para aqui, ajudar o cidadão Atenção a todas as unidades Nós temos uma burglada possível Um trigger alarm silêncio No Mirapark Responda para você Bom dia, senhor O que aconteceu aí no veículo? Problemas aí no veículo? Tá checando aqui pro senhor Vamos dar uma olhada aqui, pessoal No motor do veículo dele Nossa Ferveu também aí Bom senhor, agora tenta Tenta aí pra ver Mas eu acho que é bom o senhor Passar numa oficina especializada Aparentemente era só água aí Que tinha fervido Tava meio seco Coloquei um pouco de água ali no carro dele Aí, beleza Vamos ali passar numa oficina Atenção a todas as unidades Cidadãos reportam Uma pessoa roubando um carro No Mirapark Olha, tá tendo um roubo de carro ali E não tem como a gente chegar lá Vamos ver aqui Só monitorando ali pelo mapa Vamos lá pegar ele Não sei se quando a gente ficar muito longe Se vai Vai dar bom, né? Ah, não vai dar não Eu ia pegar essa daqui, ó Pegar pra lá e voltar pra rodovia É, eu tô fazendo cagada Ah, tudo fechado, parado Eu vou ficar aqui parado também Vamos, tio Nossa Nossa Oh, bosta Deixa eu atender essa oponência Tá aqui na... Aqui bem próxima a gente Parece ter algum... Algum ataque sexual Uma coisa assim Deve ser alguém andando pelado na rua É dentro do carinha tocando violão É aqui, ó Deixa eu fazer minha volta Tá lá na frente Já vi já Lá na frente Correndo Parou, senhor É, senhor É, senhor Deixa seus documentos aí pra mim Vamos checar documento... O nome do cara aqui Jo 2F Freikollerman Descansa suspensa Senhor, o senhor vai ser conduzido A delegacia, viu Porque isso aí que o senhor tá fazendo Foi pego em flagrante Olha a perna machucada Vamos ver se é uma delegacia bem próxima aqui Se tiver uma bem próxima Ah, não Tem uma aqui, ó Mas não Vai atrapalhar Nosso patrulhamento na rodovia, né Vai de joelho aí Mais prático pra gente A gente tá chamando uma viatura E ela vem buscar ele aí Deixa eu tá manobrando minha Minha viatura aqui Liberar a faixa Minha viatura tá ali, ó O senhor é louco, né, velho Correndo atrás de mulher na rua, velho Esse mic é frutinho É porque eu coloquei essa skin No lugar de uma skin De uma policial Sacanagem, né Vamos lá Oh, velho Chegamos O semafro abriu Vamos retornar pras rodovias aí Vamos retornar pras rodovias aí Vamos dar um apoio lá Vamos retornar a rodovia aí Vou tirar os patrulhamentos Um carro roubado ali É, pessoal, lembrando aí Eu misturei foi a Redux NB E a Maker Visual E a Maker Visual, beleza? Pra cada alguém queira saber aí Não tá toda a NB Redux Só os arquivinhos Principal Rechad É isso aí É isso aí Vamos patrulhar nas ruas aí Rodovias, né Lembrando aí, pessoal De estar me seguindo Nas redes sociais, beleza? É, Facebook Twitter Até Instagram eu tenho aí É Facebook, na verdade É a página, né Do canal Vou tentar abordar essa moto A velocidade um pouco alta Vou colocar ele ali, ó Que ali é mais seguro pra mim e pra ele Devagarzinho Beleza Agora eu manobro minha viatura E aí ele fica bem seguro Checar aqui o emplacamento Copom, confere o emplacamento De uma BAT aí pra mim Sexto, oitavo Victor, Fox Lima, nono, uno, quinto Confere, Copom Target, Licença 6, 8, Victor, Frank Lincoln 9, 1, 5 No, 10, 99 Ó, o veículo é new Nada consta aí Menos mal Já podemos chegar com Mais tranquilidade Mas só que o indivíduo Tá sem capacete Vocês podem ver Tá só com boné Por esse motivo Tá sendo abordado Opa, fugiu Um 148 Em... Copom, brevidade aí Acompanhamento a uma... A uma BAT Temos um oficina Em need of assistance Em... Delpero Brevidade, brevidade aí no acompanhamento Retornou, retornou Retornou, Copom Retornou Delpero free Chama o ague aí Pra a gente não perder o indivíduo De visto Olha os caras fazendo merda Olha, a moto anda muito, velho Felizmente que a viatura Tá pegando uma moto É complicado Mas vamos tentar, né Ó, já tô no visual do... Do indivíduo Opa Cadê de FPS aí Costa, Joey Costa Vou tentar dar um tiro de texto Olha o 38 Tá com um brabo, velho Aí, ó Coloquei logo uma 357 No lugar desse 38 Nós vamos chegar próximo dele E vai tentar acertar um tiro de taser nele O águia já tá aí em cima nos apoiando O águia mais uma segurança Eita Achei que ia pegar, né Vamos lá, vamos lá Os caras vão se ferrar ainda Os carros já começaram a fazer o serviço deles Que é fechar a equipe de polícia Mas vai jogar no corredor Nem o helicóptero tá acompanhando a gente Criatura 140 Nossa, velho Se ele bate, ele morre Vai ser difícil, hein Acompanhamento complicado aí, ó Nossa, quase perdi o controle Elzian Fields Elzian Fields Ah, velho Vou tentar dar um tiro no pneu Acertei Olha lá Fechou ele Opa Temos a Rokan aí A Rokan já tá encostando junto Nem precisei chamar o apoio, hein Passei o QTH da rua onde o indivíduo tava E a Rokan já Que já tava próximo já encostou já Maravilha Nossa, bateu a Rokan, velho Ó, a águia tá ali em cima Caramba, velho A águia tá passando nos lugares Olha lá A moto nessa rua aqui Ela tem mais vantagem que a Caramba, velho Que esse louco Veio bater na minha criatura Atrás dela Vamos lá Vamos lá Vi ela fazendo a curva lá A moto da Rokan tá no encalço Do mesmo Podemos perder o controle Nem bater aqui Porque senão já era Caramba, velho Achei que o cara tinha ido por baixo Fiquei olhando ali Pra ter certeza que era por aqui Vamos lá Vamos lá O seu nada já tá reclamado Falando que Ah, o vídeo ficou inteiro Num pinote Vocês vê que é difícil Pra mim tá acompanhando O cara Descer aqui, velho Desceu, desceu, desceu Oh, caramba, velho Jogo Oh, cadê o cara? Pinote a pé? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega o teaser Vai, vai, vai O Rokan é atraso, ó Foi atropelar Toma um choque nele Pra ele ficar ligeiro Pegou, pegou, pegou Perdeu, ladrão Perdeu, não adianta não Pegamos aqui, ó O ladrão Ah, bicho É uns corno Desse jogo Velho Vou subir ali pra dar uma olhada Ver se a moto tá ali ainda Mas eu acho que ele bateu lá em cima E a moto voou Mano, os caras desse jogo É um bando de corno, velho Vai, 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 vai Nossa, que queda de FPS louca, velho Deixa eu estacionar aqui Nossa, passou outro sem capacete Não vou ir atrás, não Deixa eu ver se eu Querer achar a moto, velho Vamos, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu não sei o que tá dando As travadas loucas nesse jogo Ué, tiozão, tá atirando aí? Para essa porra Para essa porra Para, para, para Ah, vai tomar no seu rabo, rapaz Vai, vai, vai Deita no chão Agora você vai fritar pneu mesmo Bonito Vai Vai pro chão, porra Vai, não quero nem saber Vai por Pesos aí Por Manobra perigosa E ainda na frente de um policial Ainda O que você fez foi uma ameaça, rapaz A vida do policial Cala a boca Vai Olha, pessoal Eu tô dando os comandos O valeu Ele tá travando, velho Essa bosta, velho Aqui, ó Ó, pessoal Eu tô mandando dar os comandos aqui Ele tá travando Essa bosta, velho Agora você vai Ficar bem bonitinho Com o seu carro, aí Essa bosta, aqui, ó Viu? Isso aqui é pra você aprender Pra não ficar mais Fazendo graça Na frente da viatura Essa bosta, aí, ó Eita Peguem Maravilha Cada travada Bom, pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu não sei Por que tá dando essas travadas Deve ser o calor Tá muito quente aqui E tá fritando tudo Mas, então A gente vai encerrando por aqui Valeu, valeu Abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau